Centenas de pessoas passaram pelo salão paroquial da guarda do Embaú para dar o último adeus a Ricardinho. Entre parentes e amigos, o clima era de tristeza e indignação. A gente espera, claro, como todo o Brasil, como todo o mundo, que seja feita a justiça. Eu vejo que o Ricardo, como tudo que aconteceu, ele acabou doando o sangue e a vida para mostrar essa condição e essa situação incoerente da sociedade e do ser humano. Para homenagear o atleta, fotos e as pranchas que o acompanharam em competições. Tinha muito talento e era muito bom e conseguiu ter essa carreira brilhante e curta, infelizmente. E aí ele começou brasileiro, ele começou a ir bem, começou a ir para fora e começou naturalmente a se destacar nas ondas maiores, que era o verdadeiro dom, o talento dele, que era o tubo e ondas maiores. Mas isso realmente, até semana passada, era um dos melhores do mundo. Surfistas que estavam na praia de Pipeline, no Havaí, fizeram uma roda no meio do mar como lembrança do colega assassinado. O policial militar Luiz Paulo Brentano, autor dos três disparos contra o surfista, deve responder por homicídio doloso qualificado, quando há intenção de matar. Ele já havia respondido a dois processos criminais por abuso de poder e foi absolvido. Luiz Brentano está detido em Joinville. A polícia vai fazer a reconstituição do crime nos próximos dias. Existem duas versões para o crime. O policial disse que agiu em legítima defesa porque Ricardinho teria ameaçado com um facão. Já vizinhos que acompanharam a discussão disseram que não havia motivo para os disparos. As córneas do surfista foram doadas. Ricardo dos Santos foi enterrado no município de Paulo Lopes.